Olá pessoal, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior e estou de volta com mais um vídeo, desta vez na Força Tática do 29I, litoral sul de São Paulo. Mas antes de começar, gostaria que todos vocês soubessem que tendo em vista as perseguições por parte de maus comandantes por defender nossos policiais, pelas ameaças de morte que recebo com frequência, pelos tiros que já levei na porta da produtora, pelos processos de oportunistas, fui convidado para representar os nossos policiais, guardas, vigilantes e a nossa população como candidato a deputado federal por São Paulo. E responderei ao lado da nossa população, que clama por mais segurança, com as mesmas armas da política, ajudando nossos policiais a defender nossa população. E por isso, meus amigos, peço que votem em mim neste dia 2 de outubro para deputado federal. E o meu número é o 7090. Compartilhe com seus amigos, familiares e também nas suas redes sociais. Juntos faremos a diferença. E agora vamos ao vídeo da Força Tática. O tratamento Europeia 8216 Fox Hotel Golf 8216 L200 2012, Capor Amarela, Lava Flor Não de Roubo, terceira CIA, 975, 975, Fox Serra Golf, 975, EcoSport Preta, X Sport Branca 2014, Porto na terceira, Isso aí está tortilhoso Segundo a denúncia, ele está escondido na oficina E ele costuma andar armado aí Costuma ser uma pistola 380 Copom Tático 65 próximo, vou averiguar Está aqui, olha Esquina aqui É de esquina, é de esquina com um espalho de amor Mesmo o indivíduo está no interior É... Está ligeiro agora Porque provavelmente o indivíduo está no centro também Aham Está ali, está ali Está ali, está ali Está ali, está ali Ele está aqui, fica aqui no final É tipo... Não pode passar o final Tá ali, tá ali Eles vão ter que ficar aqui no final Está ali falando Que geseheniste aqui no final A gente não pode passar o final Aí A CIDADE NO BRASIL É que eu fui fazendo socorro. Não, eu fui fazendo socorro. Vou botar um negócio de socorro. Ele arrendou. A piscina já faz uns 5 meses. Do antigo doutor. Eu fui fazendo socorro e deixei elas acesas. É? É. É, é, é. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem dúvida, né? Esse é o certo, né? Vocês mudaram aqui para fazer quantos dias? Faz pouca dias, não foi muito tempo, foi recente mesmo Vocês moravam onde? A gente morava lá na rua Tiradentes A casa do seu tio no caso aqui? Ele é o que? O dono da casa ou o que do seu pai? O dono da casa? É meio que sobrinho, né? Porque ele é sobrinho da minha mãe Ah, ele é filho da irmã da sua mãe? Isso O seu pai já veio para a justiça? Ele já teve problema com a justiça? Só esse mesmo O que está acontecendo agora é só esse Como? Só esse o que? Só esse o que? Tipo agora, o que está acontecendo com ele agora É único O que está acontecendo com ele? Foi que invadiram a casa Acho que é a loja da mãe dele, né? Aí ele foi ver E meio que atirou na cara, não é isso? Atirou na cara Ele está escondendo isso daí? Isso Aí ele ficou em abre as cordas E ele está para onde? Oi? Ele está ficando aqui? Não, não sei onde que ele está Mas você acha que de repente essa denúncia é sobre ele? Oi? Você acha que de repente essa denúncia aqui é sobre ele? Não sei, acho que pode ser, né? Sei lá Vocês são todos orientais, né? É Descendência ou descendência? Descendência, né? Ele não veio para cá nenhum desses dias? Não Não esteve aqui? Nem notícias, nem nada Nada? Qual é o nome dele? Oi? Qual é o nome dele? Da Silva? Isso Às vezes a denúncia então foi baseada nele, né? Sim Mas talvez alguém achou que ele podia estar escondido por aqui Sério? Não É Vai lá Isso É É É É É É A gente conseguiu acesso a oficina, o dono compareceu, bem como uma residência ao lado, e verificamos que esse indivíduo que está procurado Estaria procurado por homicídio, porém ele não se encontra no QTH. Segundo os familiares e os moradores da residência, ele provavelmente estaria se escondendo na cidade da Praia Grande, se ele foi historiado o local e não foi autorizado. E assim chegamos ao final de mais um vídeo que mostra o dia a dia dos nossos guerreiros. E antes de finalizar, gostaria de pedir o seu apoio e o seu voto no dia 2 de outubro para deputado federal. O meu número é o 7090. Se puderem, indique para os seus familiares, seus amigos, coloquem nas suas redes sociais para que juntos possamos fazer um dos melhores mandatos que já tiveram até hoje. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Diretor Elia Júnior